Então, primeiramente, bom dia. Eu sou a mãe da Ellen Caroline. Eu criei esse canal no YouTube especialmente pra ela, porque ela é fã do Luan Santana e eu também já sou. Eu gostaria muito que vocês curtissem o canal dela e compartilhassem, ajudar a divulgar, porque ela é muito fã dele mesmo. Ela tem paralisia cerebral e há quatro anos ela deseja conhecer ele, só que eu não consigo arrumar uma forma pra poder ajudar ela. Então, eu resolvi criar esse canal. Eu tô falando baixinho assim, porque ela tá dormindo, senão ela fica louca, desesperada e não deixa eu gravar, gente. Curte aí, dá um like, por favor. Ajuda aí a divulgar esse vídeo dela e compartilha e dá no like. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Obrigada.